Comprar jogos é só na G2A, acesse o link na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Sobrevivente. É isso mesmo galera, estamos de volta. Tem um tempinho já que eu não trago porque eu tava dando uma chance aos minigames, eu estava com saudade deles. E galera, lembrando que no vídeo anterior, pra quem não viu, fizemos os portais. Foi um desafio? Foi. Foi difícil? Foi. Mas a Pandinha conseguiu. E galera, desde já, se vocês gostam dessa série, eu peço por favor, eu sei, me diga o like, é feio. Mas é muito importante pro vídeo. Com a ajuda de vocês, com apoio, o vídeo é divulgado e tal, e pá, e ajuda bastante a série. Então eu peço pra vocês agora, deixem um like, que é muito importante pra divulgação. E é isso aí galera, sem mais enrolação, let's go ao vídeo. Bom, muitos pediram pra mim ir pra... Dimensão, nossa, dimensão do atum. E galera, por enquanto não dá pra mim ir pra lá. Mas eu coloquei mais dois baús aqui, porque tava lotado galera. Dei uma minerada também, depois eu vou cozinhar aqui os minérios. O que eu quero fazer hoje galera, é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem aqui alguns arbustos de minérios né. Que dá aqueles minérios legal, bacana, tem minério de ouro, tem esse daqui que eu não sei o que que é. Essência, esse aqui de cobre, esse aqui de alumínio e esse aqui de ferro. É importante a gente ter ele pra gente poder mexer junto com o Tinkers, porque o Tinkers é legal. Porém, eu vou aproveitar que a gente tem aqui, eu não sei se vocês estão vendo, aqui uma lâmpada pra gente fazer a sala. Por quê? A sala galera, ela... Eu não sei se eu uso o botão, o botão não vai dar certo. A gente tem que usar a alavanca galera. A sala lá embaixo, ai, 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 esse negócio aqui tá de zoeira que Timi, cara. Ele não fica no negócio, não funciona. Mas enfim, a sala pra esses trecos aqui tem que ser escura. Eu não sei se ainda é assim. Mas na época que eu jogava, esses negócios, eles não crescem na luz. Eles só crescem no escuro. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma salinha pra eles. Por enquanto... Ai, tá dando umas travadinhas porque tá carregando o mapa né. A pandinha, novamente, ela entrou no mapa. E sem esperar carregar. E ai, trava o vídeo. Mas tudo bem. Eu matei alguns lobisomens e deram picaretas. Sim, cara. Deram picaretas. O que é muito bom. E galera, uma outra coisa que eu também queria dizer pra vocês. Eu não sei se vai dar certo de encher em outra dimensão agora. Por quê? Porque a pandinha tá sem itens, cara. Tá sem armadura. E geralmente, aqueles monstros lá dão bastante dano. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo de entrar lá e morrer. E mesmo eu tô aqui com o Keep Inventory ativado, eu não perco os itens. Eu perco experiência, né. O que não é muito bom. A gente vai fazer aqui uma pequena sala. Eu não tô querendo fazer uma sala muito grande porque eu quero fazer uma alavanca. E que ilumine bastante. Então, a gente só vai fazer três de altura. Por enquanto, eu não vou fazer as paredes aqui. Porque não precisa, né, galera. Agora não precisa. Opa, tem um buraco aqui, né. Não sei porquê. Acho que foi a pandinha que fez o buraco ali e não viu. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso em vídeo, né. Mas a gente sempre modifica a casa em off. E vocês acabam não vendo as coisas que eu faço, né. Então, eu acho que algumas coisas é importante a gente fazer em vídeo, né. Bom, o que a gente vai fazer? A gente tem que tomar muito cuidado porque pode spawnar monstros aqui. O que eu quero fazer? Eu quero pegar essa negócio aqui e colocar mais ou menos aqui. Eu não quero colocar aqui porque vai sair aqui e vai ficar feio, né. Vamos colocar aqui dentro. Porém, galera, eu preciso de uma alavanca. Eu posso colocar a alavanca em cima, por enquanto. E depois a gente bolar um sistema de redstone pra poder ligar de outra direção. Não sei. Mas por enquanto é assim. Bom, não sei se vai nascer assim. Pode ser que não, né. Vai crescer sim. Boa. A gente vai fazer uma porta também. Eu acho que eu não tenho uma mesa de trabalho aqui embaixo, mas na mochila tem. Então, o que a gente vai fazer? Já vamos colocar ela aqui. E deixa eu ver se aqui tem um mod que melhora a mesa de trabalho. Ah, tem sim. Bom, ele criou o do Tinkers, que já pode ser útil pra gente, né. Eu vou deixar ele do lado de cá. Porque ele vai ser útil, né. Então, já é importante. Vou fazer uma porta de madeira mesmo, não tem problema. Pelo menos por enquanto. Ai, vem cá, porta de zinhar. Vem cá. Ah, galera. Eu quero fazer uma mesa de trabalho. Uma mesa de encantamento. Eu não lembro muito bem como é que faz, cara. Porque eu sou uma noob. Sim, noobes não lembram. Ah, tranquilo. A gente precisa de um livro. Ah, a gente não tem Obsidian. Uh, a gente não tem Obsidian. É exatamente isso. Bom, mas é fácil pra gente... Ah, vamos pegar aqui o minério. Não, na verdade é dois. O que que eu tô fazendo com esse tanto de coisa aqui, cara? A gente tem que pegar o Obsidian, galera. Mas eu não quero pegar a nossa fonte ali. Mas tem outras fontes também por aí. A gente procura e a gente vai encontrar, beleza? Vamos lá. A gente precisa dar uma esvaziada aqui. Porque tá muito cheio, né, galera. Tá muito cheio isso aqui. Eu não tô gostando disso, não. Vamos lá, galera. Eu achei um pouco de Obsidian um pouco distante de casa. Não tão distante assim. Mas tem bastante Obsidian por aqui. Na verdade, lava, né? Que Obsidian. Uh! Tá me levando, meu Deus. Ai, meu Deus. Então a gente vai pegar já, aproveitando, pra gente pegar pra fazer o portal do Nera, né, galera? Só que eu tô com medo de ter lava aqui embaixo. E não é que tem mesmo, cara? Nossa, galera. Que burra. Beleza, galera. Pegamos então 14 Obsidian. Ai, caraca. Eu saí atrás da casa. Deveria fazer uma porta atrás também. Mas depois a gente pensa nisso, né? Ainda não troquei as portas para de ferro. Mas logo, logo eu vou trocar, galera. E a nossa plantação já tá alta ali, galera. Já tá alta. Bom, vamos então fazer aqui a mesa de encantar. Ai, a gente precisa de um livro. Será que eu tenho um livro? Ahn... Não acredito que eu não tenha um livro, cara. Não é possível. Qual é o teu livro? Não, eu tenho livro, cara. Eu peguei lá no... Não, eu não tenho, galera. É, para dizer, não tem. Então eu vou fazer. É simples, né? É simples, eu acho. Não, sei. Bom, eu tava guardando esse couro justamente para a gente fazer ali as nossas partes de encantamento, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. A gente precisa fazer... Se eu não me engano... Ô, Josh, pega Obsidian. Aqui. Ai, que bonito. Esqueci os diamantes. Esqueci os diamantes. Eu fiz já uma espada. Falaram para mim fazer uma armadura de diamante, né? Eu não vou gastar o diamante com a armadura agora, galera. Por quê? Porque existem muitas armaduras fortes aqui no jogo. Nesse modpack. Se eu for fazer uma armadura de diamante, eu acho que vai ser muito desperdício, sabe, galera? Então eu não vou fazer... Ah, meu Deus do céu. Esse negócio é bugado. Esse negócio é bugado. Só pode. Não funciona comigo esse negócio. Mas tudo bem. Deve ter algum problema aí. Se vocês souberem de alguma solução. Toda vez que eu coloco o portal, ele some. Galera, ele não fica muito tempo. Mas enfim, basicamente é isso. Eu vou deixar por enquanto aqui a nossa mesa de encantamento. E a gente vai fazer uma nova armadura de ferro, né? Vamos subir lá para a gente fazer a armadura de ferro. Porque eu quero ir lá para Tum. Como vocês pediram. O pedido de vocês é uma ordem. E Pandinha vai para Tum, né? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal. O que vocês me pediram no vídeo anterior foi... Vai para Tum, Pandinha. Vai para Tum. Então eu vou para Tum. Então eu vou para Tum. Beleza. Sem mongolice, Pandinha. Obrigada. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, né? Vamos organizar aqui a nossa mão. Eu não sei se a gente vai precisar de muita coisa lá em Atum. Mas a gente vai precisar de comida. Eu não vou gastar minhas Golden Apple. Eu vou... Deixa eu ver aqui na mochila. O que que eu tenho? Eu tenho comida. Boa. Vamos guardar picareta. Balte. Não, não. Eu vou levar... Não vou levar esse gold aqui para esse ferro aqui, não. Vamos lá, galera. Eu não tenho muita comida, então eu vou levar metade das cenouras. Só para garantir que a gente não morra de fome, tá? E vamos lá, galera. Eu estou criando um portal aqui para o Nether. Mas eu não vou ativá-lo agora. Bom, eu fiz algumas alterações aqui na nossa área de portais, tá? Eu fiz isso aqui bem básico de fazer. É com o Teasel. Bem tranquilo mesmo, tá, galera? Então... É... Fica do zíco aí. O portal do Atum também faz barulho, cara. O que é chato. Mas o bom é que está baixinho, né? Eu não vou conseguir subir aqui, cara. Mas beleza. Só vamos fazer aqui o portal. Não vou ativar. Olha só quando eu ia colocar o Obsidian. E vai ficar de noite, galera. Não é uma boa coisa, mas tudo bem. Vai ficar assim o portal. Basicamente aqui é a nossa área dos portais. Futuramente vai ser a nossa base para a lua. E vamos lá, galera. Sem mais enrolação, let's go, Atum! Nossa, galera. Já tem um monstro aqui, caraca. Nossa, ele me ataca de longe assim? Caraca, ele é OP. Nossa, galera. Eu não vou conseguir. Sai! Impossível! Galera, eu fui presa. Eu fui presa. E agora? Eu estou bugada. Pera aí. Eu vou usar o passarinho para desbugar. Pronto, galera. Eu fui presa, cara. Só isso. Fui presa. Não sei porquê. Mas eu vim parar aqui nessa sala estranha. E onde está o meu portal? Galera, onde está o meu portal? Aqui não mostra. Caraca, ferrou. Aqui não mostra, galera. E eu marquei no E-Point. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou... Que legal. A gente morre em Atum e não volta para casa. Ferrou, galera. Eu só digo que ferrou. A gente morre em Atum e não volta para casa. E agora? Nossa, galera. Cara, ferrou. Eu só digo isso. Ferrou. E novamente eu digo, ferrou. Mas tudo bem. Vamos continuar explorando, né? Esse objetivo. Eu marquei no E-Point. Vocês viram que eu marquei no E-Point. O portal e não contou. Mas tudo bem, galera. Faz parte da vida. Eu estou muito noob para estar aqui, galera. Ai, fantasma do capiroto. Obrigada. Isso é muito gentil. Nossa, aqui tem muito fantasma, galera. Não foi uma boa ideia a gente explorar Atum. Eu só acho que não foi. Ali deve ser um boss. E está flutuando. Legal. Está flutuando. Eu só acho que isso aqui é um boss. Eu só acho, galera. Mas tudo bem. Vamos lá. Ai, caraca. Eu apertei Ctrl para correr. Nossa, galera. Eu estou muito assustada. Porque não tem como a gente voltar para casa. E agora, pessoal? O que eu vou fazer da minha vida? E agora, José? E agora? O que é isso? Será que é um altar para invocar um... Deus? Deus? Aqui não tem nada, galera. Mas tem uma escadinha aqui. Vamos subir para ver. Cara, e agora, galera? Ferrou? Por quê? Como é que eu vou voltar para casa? Nossa, galera. Sério? Ferrou, galera. Estou ferrada. Porque não está mostrando o waypoint. Eu fiz o portal e não está mostrando, cara. Noite, galera. Aqui tem uma passagem. Será que tem alguma coisa ali em cima? Vamos ver. Eu deveria comer. Mas... Espera aí. Vamos colocar. Tem uns fantasmas ali. Não tem nada aqui. Tá, vamos pegar aqui a espada. Boa. Não tem muita casa aqui, não, galera. Não tem muita casa aqui, não. E agora? Ferrou, minha vida. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Eu acho que a gente tem que invocar algum boss aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ai, cai. Caraca. Ai, cai. Ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, tá vindo o esquadrão da morte. Esquadrão da morte. Essa armadura não ficou boa, não. Só acho. Deixa eu pegar minha água de volta. Pega, pega, pega. Boa, peguei. Nossa, galera. Ferrou, galera. Ferrou. A pandinha não sabe onde ela foi parar. Mas beleza. Vamos continuar explorando, né? Não temos muito o que fazer. Eu sei que tem umas construções bem aleatórias que tem baús. Essas tipo assim, ó. Essas que estão no mapa. Ah, mas eu tô com tanto medo, cara. Tô com tanto medo. Porque a gente ficou... Ali é o portal? Ali é o portal? Não. Aqui tem um baú. E é um baú armadilha. Acho que não. Nossa senhora. Existem inimigos nas proximidades que você pode vasculhar em esse... Vasculhar este baú. Não entendi. Peraí. Não. Sai, misera. Peraí. Deixa eu... Deixa eu entender. Ai, caraca. Vai ficar vindo esses bichos aqui. Tem baús por aí, né? O bom que a gente farma. Ó, tem até uma pirâmide também ali. A gente podia ir na pirâmide, né, galera? Não sei. Nossa, cara. Eu tô me sentindo tão nerfada porque... Esses trinques devem servir pra alguma coisa, cara. Nossa, galera. Nossa, galera. Talvez essas coordenadas sejam o portal. Tá, vamos naquela pirâmide. Ai, caraca. Eu tô morrendo de fome. Vocês nem avisam, galera. Vocês nem avisam que eu tô morrendo de fome. Beleza. Vamos lá. Caraca, galera. Eu tô com muito medo. Ok, pessoal. Eu não sei o que fazer. Eu vou morrer. Nessa coisa. Ah! Susto. Caramba do céu. Por que eu sinto que eu estou numa armadilha? Por que eu sinto? Nossa, galera. Vamos precisar de tocha. O problema é que é mó confuso isso aqui, cara. Eu tenho que ficar apertando o R, R. Ah! Aqui tem uma armadilha, ó. Ai! Ai! Tá pegando fogo, bicho. Ai! Ai! Só não morre, tá? Pandinha. Só não morre. Aqui também tem armadilha. Mas eu sinto que é nesses foguinhos que tem que passar. Ó! Tá vendo? Não deu. Não deu. Ai, ai, ai. Tem mais fogo aqui. Ai, meu Deus. É um monte. Não. Pode dizer, não morre. Pode dizer, não morre. E pra eu sair disso aqui depois? Como é que vai ser, galera? Ai. Para. Achei uma escada. Achei uma escada. Tem um baú? Uh! 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 Eu vou morrer. 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 Tem que matar esses bichos. Desce. Desce, pode ir. Desce, pode ir. Impossível. Impossível. Eu tô muito noob. Não adianta, galera. Eu tô noob. Cara, a gente tá longe do portal. Cadê o portal? Será que aquelas coordenadas ali indicam onde tá o portal? Não, né? Galera, é o seguinte. Ferrou geral. Sabe por quê? Eu não consigo achar o portal. Até rimou. Até rimou, meus queridos. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Vocês viram que não dá pra mim explorar as dimensões agora. Eu acho que só o Nether que vai dar pra gente explorar. Enquanto eu não tiver uma armadura, essa dimensão aqui é feia pra gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou atrás de uma armadura melhor pra gente poder explorar. Enquanto isso, a nossa série vai rolando. A gente vai criando as coisas. Lembrando que se vocês quiserem ajudar a Pandinha, eu deixo sempre o link do modpack aí na descrição pra vocês conhecerem isso. Ok. Pra vocês conhecerem quais modpacks tem aí. E é isso aí, galera. A Pandinha vai ficando por aqui. Eu peço desculpas. Foi totalmente feio. Eu sei, galera. Eu já imaginava que a gente não ia sair muito bem nessa dimensão. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio da nossa série Sobrevivente. E eu vou ficando por aqui, galera. Desde já, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo. E se é possível, também adicione aos favoritos pra ajudar na divulgação. É muito importante. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.